Programa Brasil de Bombacha, oferecimento, planta máquinas agrícolas, metalúrgica Iguaçu, redísel, injeção diesel, carretas agrícolas VAR, Combate Business, Agrofoss e Filipim Imóveis. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de Bombacha, é a saga da raça guerreira, nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CAMBO CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Cura o Brasil afora, né? Bom, a gente participa de festivais, nativistas, juntamente com a família sempre. É uma alegria cantar, tocar em família, né? Isso, e assim nós vamos cortando cochilhas e querências, né? Levando o melhor da cultura do Rio Grande do Sul. Nós somos do estado do Paraná, mas lá onde tu dá um coice, de trás da moça já sai um gaúcho, né? Hoje expandiu muitos amigos, parentes que saíram do Rio Grande e estão aí, né? Pelo estado do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, pelo Brasil afora. Como é que é os parentes? Tem muita gente fora ou tá todo mundo por aqui? Não, temos bastante gente, bastante gente fora. Nós moramos muito tempo em Santa Catarina também, e eu toquei muito baile no Paraná. Terra maravilhosa, terra do Xota, né? Então, assim, tenho grandes amigos, tocamos em muitos lugares no Paraná mesmo. E os parentes, na verdade, estão tudo espalhados, tem pouca gente em São Luiz Monsaga hoje, né? Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade, a felicidade. Poupança premiada se crede. Economize e concorra a meio milhão de reais no sorteio especial de outubro, mês da poupança, e a um milhão em dezembro. Tradição, bons preços, pagamento facilitado e produtos de qualidade. Você encontra na Agrofoss. Piochas gaúchas, presentes, artigos para um bom chimarrão e facas lindas personalizadas. Máquinas modernas, ferragens e ferramentas para o campo e a cidade. Representante da marca Steel, peças e assistência técnica. Fertilizantes, sementes e medicamentos veterinários. Agrofoss. Mais de 45 anos atendendo bem. Foz do Iguaçu e região. A Metalúrgica Iguaçu está localizada na região oeste do Paraná, tendo capacidade de atendimento em todo o Brasil. Atuamos com excelência na área de estruturas metálicas para obras, comerciais, industriais e agroindustriais. Com aprimoramento e inovação constantes, oferecemos segurança e durabilidade com total garantia, o que nos certifica a oferecer produtos e serviços de excelência. Metalúrgica Iguaçu, há mais de 40 anos construindo sonhos e garantindo resultados. A Metalúrgica Iguaçu, há mais de 40 anos construindo sonhos e garantizados. A Metalúrgica Iguaçu, há mais de 40 anos construindo sonhos e garantizados. A Metalúrgica Iguaçu, há mais de 40 anos construindo sonhos e garantizados. Se inspira em esta ausência Porque já me convo e me vencerá Me nega, sou o teu calor Sabrás que tras tu partida Añorándote he vivido No olvidarte no he podido Vuelve, vuelve, mi querida Por tantas penas sufridas Quero recobrar a calma Vuelve querida del alma A alegrar mi pobre vida El uso de aquellos besos Que no en mis lágrimas grabados Porque fueron embeleso De mi amante corazón Y son instantes pasados Esa evocación querida Porque las horas vividas Son de esta recordación Sabrás que tras tu partida Añorándote he vivido No olvidarte no he podido Y olvidarte no he podido Vuelve, vuelve, mi querida Por tantas penas sufridas Quero recobrar a calma Vuelve querida del alma A alegrar mi pobre vida Sabrás que tras tu partida Añorándote he vivido No olvidarte no he podido Vuelve, vuelve, mi querida Por tantas penas sufridas Quero recobrar a calma Vuelve, mi querida A alegrar mi pobre vida Quem acompanha o Brasil de Bombacha Manda pra longe a tristeza Porque aqui passa música Pra esquentar teu coração Para que você possa matar a saudade De amigos, de família E claro, evidenciando sempre A cultura do Rio Grande do Sul Vamos falar Como é que você entrou na área da música Como é que é aprender a tocar gaita Pra quem de repente tem uma vontade Qual é o segredo? Eu sei que insistir Tem que insistir bastante, né? Sim, a gente que toca Aliás, estamos sempre tentando tocar, né? A gaita vem na minha família De muitos anos, né? Desde meus bisavôs O avô, depois o tio, o primo É uma sequência que vem, né? Eu comecei também ali Pelos 16, 17 anos na música Toquei muito baile também, né? E aí veio a agorizada Já com vontade de tocar E aí nós acabamos se enganjando Nessa proposta Que é tocar com a família, né? Com que frequência Vocês costumam pegar os instrumentos Pra dar uma mexida Pra tirar um pouquinho da poeira E tocar umas marcas Tem que ser meio seguido Se parar um tempo O dedo fica meio duro Como é que é? Olha, eu tenho uma escola de música Em casa, de acordeon, né? E lá em casa é música 24 horas Quando não tá dando aula Tá tocando Quando eu tô dando aula Eu estou nos quartos Tocando e ensaiando Então é música o dia inteiro, né? Aí, então Se você De repente tem um filho aí É uma prenda Que queira cantar Que queira Tocar instrumento O importante É encaminhar eles Meio novo, né? Eu falo que O burro velho Depois que Tá meio cansado Que nem o Kiko velho Se vai aprender Já é mais difícil Bom, é agorizada, né? É, agorizada Que nem a gente diz Agorizada já vem com HD zerado, né? Então é mais fácil De introduzir Os mecanismos da música E a música Eu sempre digo uma coisa Claro que O talento Conta muito isso aí Mas a vontade É dedicação, né? Eu sempre digo Aquele que bota na cabeça Que quer aprender um instrumento Ele já tem algo com a música, né? Já tocou nele Então aí vai Da dedicação De ralação Que a gente diz Estar com o instrumento Estudando E é isso aí, né? Carretas Agrícolas VAR Agilidade no trabalho Aventura e lazer Ao seu alcance Qualidade Tradição e garantia Na fabricação De carretas agrícolas A diesel e gasolina Simples Ou 4x4 Para atender Os mais variados Clientes do campo E da cidade Fabricação sob encomenda Pontualidade nos serviços Melhores preços E pagamento facilitado Carretas Agrícolas VAR De Redentora Rio Grande do Sul Para o Brasil Fone WhatsApp 55-999-80-2946 Agora em novo endereço Ao lado da BR-277 A Redisio Injeção Diesel Oferece Estrutura moderna Equipamentos de precisão Tecnologia de ponta E mão de obra especializada Revisão de bombas injetoras Bicos injetores Injeção eletrônica E turbinas em geral Representante das melhores Marcas de peças E mais de 23 anos De experiência Ronde com segurança E economia Sendo cliente Da Redisio Injeção Diesel Ligerito no mais Peço licença Não saia daí Porque é já que nós voltamos É tempo para o Kiko lustrar A fivela Porque eu volto Sabe quando? Não é daqui a pouco Não é daqui a pouco Kitor no mais Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS DEIXAR PARA QUEM SABE QUE NÓIS É MEIO BACUDO O CONTATO NOSSO É 55 REGÃO 55 9725 7515 ESSE É O NOSSO CONTATO PRA QUEM QUISER NOS CHAMAR PARA UM SHOW ESTAMOS JUNTAMENTE COM O PESSOAL A GENTE TEM TODO O EQUIPAMENTE SOM, ILUMINAÇÃO E O PESSOAL PARA TOCAR O BAILE A GENTE VAI FALAR FAZER UM SHOW PESSOAL BOM NO NEGÓS ESTÃO RECEBENDO EM SACA DE SOJA ARRUBA DE CARNE DE GADO ESTÃO RECEBENDO EM DÓLAR SE PAGAR BEM SÃO PARCEIRO NÉ? TAMOS LÁ TAMOS LÁ A GENTE QUE A INTENÇÃO MAIOR A GENTE É LEVAR A NOSSA MÚSICA É CLARO QUE O DINHEIRO A GENTE PRECISA É UMA CONSEQUÊNCIA MAS EU SEMPRE DIGO ASSIM A GENTE QUE FAZ A COISA COM AMOR ESTÃO DANDO PRA GENTE TOCAR A GENTE VAI ATÉ PARA A BEIRADA NUM BARRANCO A BOA PRODUTIVIDADE DA SUA LAVOURA ESTÁ LIGADO AOS CUIDADOS E A TECNOLOGIA AI NO CAMPO ENTÃO NA HORA DE ADQUIRIR MÁQUINAS DE QUALIDADE PARA ATENDER A SUA NECESSIDADE SEJA CLIENTE DE PLANTA MÁQUINAS AGRÍCOLA DO NOSSO AMIGO ADEMIR SÃO TRÊS LOJAS PARA MELHOR TE ATENDER SOMIGUEL, CASCAVEL E MARECHAL BOM PREÇO REPRESENTANTE KUM E LANDINE PARA ATENDER A SUA NECESSIDADE E FACILITAR A SUA VIDA SEJA CLIENTE DA MELHOR PLANTA MÁQUINAS AGRÍCOLAS FILIPIM IMOVENS ESTÁ PROCURANDO UM SÍTIO BEM LOCALIZADO PARA VOCÊ ADQUIRIR? ENTÃO PRESTE ATENÇÃO NESSE RECADO DE FILIPIM IMOVENS E ATENÇÃO PORQUE É SÍTIO DE PORTEIRA FEIXADA É ISSO AI COM 5.33 ALQUEIRES TEM UMA CASA DE ALVENARIA COM QUALIDADE ESTÁBULO PARA ORDENHA DE 30 VACAS TEM CILO PARA CILAGEM TEM AÇUDE 22 VACAS 4 BEZERROS 12 NOVILHAS 1 TRATOR 1 CATACAPIM E 1 PÉ DE PATO TEM RESFRIADOR DE 800 LITROS COM 2 CONJUNTOS DE ORDENHAS AVIÁRIO DE POSTURA TODO AUTOMATIZADO COM 5 METROS DE LARGURA E 70 METROS DE COMPRIMENTO ALOJA 10 MIL AVES COM POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A QUANTIDADE ENTÃO ESTÁ ESPERANDO O QUE? ESSE IMÓVEL ESTÁ TE ESPERANDO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU NA AURORA DO IGUAÇU ENTRE EM CONTATO FAÇA UM BOM NEGÓCIO SEJA CLIENTE DE FILIPIMIMÓVELS MAIS UMA VEZ VAMOS SE ACHEGANDO E EU VOU PERGUNTAR AGORA PARA MILENA QUAL QUE É A ÚLTIMA MÚSICA PORQUE O TEMPO TÁ TERMINANDO PUERTO TIROL EN NOCHES PRIMAVERALES AL REFLEJO DE LA LUNA DIBUJAR EN LA LAGUNA CANTAMAR MES MARIGALES APRENDE LOS PEROCHALES PASAR LA VEILA CANTANDO E MI VERSO DE LEJANDO CON EL QUE DE LOS FANALES TIRO EL PUEDLITO QUERIDO RINCONCITO ABANDONADO EVOCANDO MI PASADO YO JAMAS TE OLVIDARÉ MIENTRAL IBA DE VARÉ COMO RECUERDO QUERIDO PORQUE EL ECHAS PASILO DONDE PASA MI NIÑEZ AURILIAS DE RÍO NEGRO ESCUCHÉ POR PESIMERA CON DULCE, CON VERDADERA EL AMOR DEL AMOR DEL AMOR DEL AMOR POR ESO ME ESCUCHÉ PASILO MI CARIÑO MÁS SINCER A VOCIR PESAR TE QUIER HASTA QUE TE VUELVA A VER ENTRA DE VARÉ COMO RECUERDO QUERIDO PORQUE EL ECHAS PASILO COMO RECUERDO QUERIDO DIOS AURILIAS DE LAS E DESSA FEITA NÓS WOMO cais Eu vou-me embora Eu vou-me embora falando assim Se o nosso Deus Todo-Poderoso Aquele lá derriba, se ele permitir, é claro Nós vamos voltar na semana que vem Com mais um programa Brasil de Bombaixa Banas Gauchada Um abraço bem chinchado E até por lá Após muito tempo guardando Os limites do sul do Brasil O gaúcho migrou para o norte E do norte mudou o perfil Deixou para trás a campanha E a beleza dos campos dobrados E se foi a buscar nova vida Numa terra de mato fechado Este é o Brasil de Bombaixa É a saga da raça guerreira Nos fundões desta pátria se acha Um gaúcho abrindo fronteiras Programa Brasil de Bombaixa Oferecimento Planta Máquinas Agrícolas Metalúrgica Iguaçu Redísel, Injeção Diesel Carretas Agrícolas VAR Combate Business Agrofoss E-Filipim Imóveis Música